É nos momentos difíceis que mostramos a nossa força, que mostramos que estamos preparados para o desafio. Sabemos que este jogo não tem só 90 minutos, que não há intervalos ou paragens para substituições e, apesar de isolados, vamos continuar a jogar em equipa, para que neste jogo todos sejam vencedores. Só há um clube. Só há um clube.